Caixas do Covid-19 foram lançadas, mas o assunto não é brincadeira. Então eu peço encarecidamente pra todo mundo se cuidar, todo mundo ficar em casa, todo mundo manter uma higiene perfeita das mãos, porque isso é sério. Olha o que tá acontecendo na Itália. Eu tenho certeza absoluta que ninguém quer ver isso acontecendo no Brasil, mas infelizmente estamos nesse caminho. Porém, dá tempo ainda de reverter tudo. Seguem a caldo do cachorro e aí todos nós ficamos safe. Muita gente me pergunta se é possível ganhar skins de forma 100% gratuita. Eu digo que sim. Basta assistir a live stream do John Peter e farmar seus Petersons. Petersons nada mais é do que coins que você pode utilizar para comprar skins na lojinha na live do John. A loja é recheada de skins maravilhosas. Segue a caldo do cachorro. Além disso, você pode farmar coins 24 horas por dia, apostar seus Petersons na própria live, retirar skins por um preço justo. E é por isso que eu tô dando essa calma pra vocês, rapaziada. JohnPeterTV, link na descrição. Não perde essa oportunidade. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Guián. É o seguinte, rapaziada. Mais um vídeo abrindo caixas. Mais um vídeo onde eu irei ganhar skins e dar skins para vocês. Então, mano, vamos abricar isso aqui no César Conest. Eu acho que eu tô com 700 dólares e eu irei testar as novas caixas, que são as caixas do Coronga, mano. Eu não vou falar o nome correto, porque o YouTube pode ir lá e cortar meu vídeo. Você tá fazendo isso com diversos YouTubers. Enfim, vocês entenderam? Não só entenderam, como também estão vendo as caixas aqui. Então, ó. Temos caixa de 1.59 dólares até 18.99 dólares. Então, assim, vamos abrir todas, testar. Só lembrando, né, rapaziada. Utilizam o Pondog24 aqui no site. Com o que dá 25% de bônus. Aí, colocou aqui o cupom. Clicou em adicionar fundos à conta. Você pode depositar por cartão de crédito. Pode depositar por SkinPay. Que, no caso, depositar SkinSysGo. Ou então, você pode clicar aqui em Via G2APay e depositar por boleto. Então, mano. Safe. Deposita aí. Além de poder ter lucro no site. Preciso você tirar uma print dessa minha aqui de Payments History. Provando que você depositou com o meu cupom. Manda pra mim lá no Insta uma prova. Provando que você depositou com o meu cupom. E aí, mano. Eu sempre pego algumas pessoas que utilizam o meu cupom. E mando SkinSys para elas. Fechou? Vamos lá. Sem muita rolação. Rapaziada, eu preciso fazer uma pequena pausa nesse vídeo. Pra comentar sobre algo que vem me incomodando bastante. Em praticamente todos os vídeos. Tem sempre 5 ou 10 pessoas que comentam que os meus sorteios são fakes. Que eu não entrego os prêmios aos vencedores. E isso é muito chato. Porque não é verdade. As pessoas comentam isso sem baseamento nenhum. Alguns usam como argumento que eu não mostro nos vídeos. Eu entregando os prêmios aos vencedores. Acontece, rapaziada. Que eu tento postar vídeo todos os dias. Na real, eu tento postar 2 vídeos por dia. E muitos desses vídeos são adiantados. Ou seja, talvez o vídeo que você está assistindo hoje. Foi gravado há mais de 2 semanas. E por isso, rapaziada. Que é muito difícil eu ficar mostrando eu entregando os prêmios aos vencedores. Outro tipo de comentário que eu estou lendo bastante. É daquela galera falando que meus sorteios são fakes. Porque eu simplesmente não tenho nem todos os itens que eu prometo. E cara, eu tenho uma conta. Que na verdade nem é minha a conta. É de um amigo. E eu passei um monte de item para ele. Como por exemplo, um monte de cápsulas. Um monte de agentes. E ele que faz a entrega dos sorteios. Ele inclusive que sorteia as pessoas no Instagram. A gente abre direct. Gira as mensagens. Pega algumas pessoas aleatórias. E essas pessoas pedimos o trade link. E enviamos a skin para ela. E é por isso também que eu não visualizo a mensagem de todo mundo no Instagram. A sua mensagem será visualizada quando você ganhar um sorteio. Fez sentido? Enfim. Erei mostrando aqui algumas coisinhas para vocês. Clicando em inventário. Propostas de troca. Histórico de propostas enviadas. Já podemos ver aqui. Uma. Duas. Três Kill Confirmed. Que eu sortei naquele vídeo. Da USP mais cara do Brasil. Essa K47 Temer Rider. Que foi enviada em algum sorteio de CS Google Net. Não lembro de qual vídeo. A mesma coisa eu digo dessa WP Asimov. Desses agentes. Aqui vocês podem ver a entrega daqueles broches. Que colamos em agentes. Enviei para todo mundo. Prometi acho que mais de 18 pessoas. Eu enviei para mais de 18 pessoas. A K47 Temer Crescimento de Aço também. Foi de sorteio. Aquele vídeo do Windows. Onde eu disse que iria limpar meu inventário. No inventário de algum inscrito. Que quisesse vender todos os itens. E fazer uma graninha. E esse cara aqui. Olha o tanto de grafite. Skin barato. O tanto de agente que eu enviei para ele. Se ele me deu tudo isso daqui. Com certeza ele conseguiu comprar uma skin bem legal. E ó. Enviei mano. As a casa barroco roxo. E essa daqui. É a conta do meu amigo que cuida dos sorteios. Então ainda aqui no inventário dele. Podemos ver que ele tem muitos itens. As cápsulas. Os agentes. Olha quanto agente ele tem. E tudo isso é para sorteio. Os meus sorteios não são fakes. Não tem motivo para fazer isso. De qualquer forma. A partir de hoje. Eu irei começar a divulgar no meu Instagram. Os vencedores dos sorteios. Fechou? Então me acompanhando lá. Você sempre verá eu mostrando as trades e tudo mais. Tamo junto rapaziada. Obrigado pela compreensão. Vamos começar então aqui pela caixa de luvas do vírus. Covid-19. 19 dólares é carinha a caixa até. Mas tem luva. Luvas legais inclusive. Vamos ver. A dessa luva verde. Que vinha estranha. Mas é interessante. Quanto custa esse é esse juro? Não sei. É. Não foi bom. Mas tudo bem. Vamos continuar tentando. A casa imóvel. Paga. Paga. Paga que eu sei. Boa. 39 dólares. Seis. Vai. Mais uma. Bora que bora. Toma que toma. Eu queria uma luvinha nessa caixa. Eu sei que é difícil. Outra. Cyrix. De boa. De boa. De boa. Não é tão ruim assim não. A caixa de 18, 17. Tá na média. Tá quase a mesma coisa né. Mas eu queria uma luva velho. Eu queria uma luva pra profitar muito. Isso aqui não paga. Isso aqui não paga. Eu tenho certeza absoluta. Pra calar a boca do pai né. Não tem como. 47 dólares? Isso é louco. Deve ser tipo. Factory Start Track provavelmente. Vamos lá. Mais uma. Outra. Torcer pra ser outra de 47 dólares né. Ah. Essa foi de 11. É. Bora. Bora. Quanto custa isso? Não sei. Também não sei. É. Tá bom. Vou abrir 10. Será que eu abro 10? Vou abrir 10. Loucura. Porque nessa brincadeira foram quase 200 dólares. Porém a luvinha veio. Safe do safe do safe. Mano. Além da luva. Uma K47 Frontside Mist de 20 dólares. Uma casa imóvel de 39. Pô. Você é louco. Item pra caramba. Safe. Lembrando. Todos vocês. Que não é necessário. O uso das luvas. Mais importante. É sempre lavar a mão. E se possível. Um. Álcool em gel né mano. Álcool em gel é sempre bom. Mole corona. Tem essa caixa aqui também. Que é a caixa de facas. Realmente tem muita faca. Mas a caixa custa 12 dólares. 13 né. Vamos ver se é possível ganhar uma faca com ela. Abro umas 5. Se dá bom. Vou e abro 10 de uma vez. Tô nem aí. Vixe Maria. Tá bom. Tá bom. Já 47 Orbit. Pagou. Não pagou né mano. Não foi tão ruim não. Ah 28 dólares agora. Safe em. Mais uma. Eu tô gostando muito dessas caixas aqui. De verdade. Tendo que é uma coleção semanal. Então elas irão desaparecer daqui uma semana. Aconselho a todos. Que entrem aqui. E testem essas caixas. Porque me parecem. Serem ótimas. De verdade mesmo. Vamos ver. Eu queria pegar uma faquinha. Aí ó. Passa pra caramba. Vai passa. Pode passar. Eu permito. Eu não quero. É difícil né. Mas ok. Mano. Eu vou abrir 10 de uma vez. Uma faquinha. Tem que ver. Uma faquinha. Tá. Não veio. De boa. Vou fazer o contrato com tudo isso. Um total de 86. Gastei 129. Não foi bom. Então eu farei um contrato com esses 10 itens aqui. Tô nem aí. Contrato de 86 dólares. Não foi bom. Caixa de 8 dólares. A Premium. Tem faquinha também. Tem uns itens legais. Vou abrir uma. Vou gastar tudo. Pra não faltar dinheiro. Tá ligado? Eu tenho 90. Não sei quanto custa essa P90. Ah. 5 dólares. É. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais uma tentativa. Ah. E fica na baionetinha. Vai. Eu tropei 90. Eita. Eu te troco. Vou abrir. 10. Puta. 70 dólares. Vou abrir. Tô nem aí. Vai. O que que veio? O que que veio? Mano. Esse pá deu bom. Calma. O DeFi de 74 dólares. Mano. 140. Deu bom pra caramba. Nossa. De verdade. Rapaziada. Segue a calda cachorro. Essas caixas são ótimas. Vou fazer o seguinte. Mano. Pra alguém aí que depois está utilizando o cupom DOG24. Tira a print. E manda pra mim no Insta. Mano. Eu não tô nem aí se você depositou um cento ou mil dólares. Sério. De verdade. O importante é que você tenha me apoiado utilizando o cupom DOG24 pra um de vocês que utilizou o meu cupom. Eu vou mandar essa AWP Buildify. Então deixa eu solicitar aqui a retirada. E mano. Pra quem não tem condições de depositar. Mas sempre tá aqui me apoiando. Dando like. E sendo inscrito no canal. Vocês estão ligados? Não vou deixar vocês na mão também. Essa é o Desert Eagle. Cold Red. Que é muito bonita. Eu gosto demais dessa Desert Eagle. E aí pra participar do sorteio dessa Desert Eagle. Like no vídeo. Se inscrever no canal. Tirar uma print da tela. E mandar essa print pra mim. Lá no Instagram. OpaCachorro1337. Estarei escolhendo uma pessoa. E a pessoa escolhida vai receber essa Desert Eagle Cold Red. Fechou? De resto, mano. Eu tenho aqui 551. Não tô tão no lucro assim. Vou abrir aqui 10 vezes essa caixa de 4. Ai, que delícia. Abrindo 10 a 43. Vamos ver se a gente conseguiu uma coisa bacana. Prometi testar todas as caixas. Então, bora. Acho que deu bom. Acho que deu bom, mano. Pela USP ali. Só a USP 26. Total 77. Gastei 43. Easy. E agora eu vou abrir a caixa mais barata. Ela custa 1 dólar e 90 centos. Vou abrir 10 de uma vez pra, mano. Não tem enrolação. Vamos que vamos. Não sei quanto custa aquela P90, velho. A Decimator é 8. Foi bom a P90. 1 de 4 no total. Mas eu gastei 18. Cara, de verdade. Eu acho que não teve uma caixa que me deu prejuízo. Eu faria uns contratinhos agora, mano. Vou fazer uns contratinhos. Em busca aqui de aumentar o meu lucro. Primeiro eu contrato de 76 dólares. Bora. Ganhei 80 ou 60? O que é aquilo? Ganhei 80. Tá bom, tá bom. Não tá tão bom, mas tá ok. Vamos fazer mais um contratinho aqui. Safe to safe. 22 dólares. 25. Tá bom. Mais um, mais um, mais um. 113. É o mais caro até agora. Horrível. Guardando os itens que vieram de contrato. Agora eu vou colocar a luva no contrato. 225. Coisa que é louco. É, foi louco mesmo. Deixa eu ver. Mais um, mais um, mais um. 196. Caraca, mano. Eu tô me ferrando por conta desses contratos aí. Será que eu faço com tudo que eu tenho agora? 400 dólares? Bora. Me ferrei, velho. Sério, me ferrei. Deixa eu aceitar aqui a propostinha. Então, as caixas são boas. Foram ótimas. Eu tive muita sorte. Mas é aquilo, né? Inventar de fazer contrato. Eu acabei me ferrando. Falo pra vocês. Não brincar com o lucro, né? Porque quem brinca se ferra. Aí, ó. A AWP, pra quem utiliza o cupom DOG24, veio o Minimalware. Então, mano. Top, top, top. E, mano, eu vou agora abrir tudo na caixa mais cara aqui da coleção do Covid. E, mano, vamos ver o que a gente consegue. Vou gastar tudo. É o esquema. Putz, nenhuma luvinha, velho. Que bad. 145. Gostei, 139. É, vou abrir no modo rápido pra ver se buga. Patrick Hard, mas não pagou. E, cara, os fios de 70. Aí sim. Sei isso. Boa, vou abrir mais 10, vai. Vai bugar. Agora eu me ferrei. Não consigo nem abrir mais 10. Me ferrei completo. 92. Boa. Mais 5. 43. Eu acho que eu me ferrei. Caraca, eu vi pei mesmo, hein, mano? Que merda. Tentar me salvar aqui a brinda do Bitcoin. 5 vezes. Pelo menos uma baionetinha Doppler. Pelo menos. E com 28 dólares eu consigo... É 28. Eu vou abrir mais o device muito rápido. Merda. Será que eu faço esse contrato? Deveria tentar, né, mano? Pra ficar no lucro. 3, 3, 3. Meu Deus. É aquilo, né, mano? Fica a dica. Não trola, velho. Não trola. Lucrou. Guarda. Vai vendendo só aquilo que não foi lucro. Vai vendendo só o que foi prejuízo. Vai tentando profitar mais em cima daquilo. O que foi lucro garantido não deve brincar. Brinquei com as luvas, com as acasas imóveis. Nossa, brinquei com um monte de esquina. Me ferrei. Mas a de vocês aí tá garantida, né? Alô. Vamos ver também aqui qual o float e phase dessa faquinha. Enquanto isso, eu já peguei aqui, ó, a Woodfire. Linda pra um caramba. E também a Desert Eagle Code Red. Ficaram lindas. Com a minha luva kimono carmesim. Mas, essas aqui não são pra mim, são pra vocês. Vamos ver. Chegou aqui a Flip. Deixa eu dar aquela inspecionadinha básica. Mano, daqui acho que é phase 3, não é phase 4. Tem muito verde aqui, ó. Tem verde, não é phase 4. Ah, o float está ok. Tá safe. Pra quem falar que o youtuber só se dá bem no site. Isso tá mal também. Enfim, fica a dica, né? As caixas são ótimas. Aconselho de verdade. Mas se é a caixa do cachorro, não brinca com o seu prejuízo, não. Beleza? Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários a sua opinião sobre as caixas. Eu quero ver a opinião de todo mundo. O seu comentário é muito importante. Assim como o seu like e a sua inscrição. Faltam menos de 20 mil inscritos para bater uns 500k. 500k é um sonho meu. É um sonho nosso. De quem acompanha o canal, de quem gosta do canal. Então me ajudem. Vamos divulgar os vídeos, né? Os vídeos, porque eu tô precisando de um vídeo pra todo mundo. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado pra quem a gente viu até o final. Eu e o Ian vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Eu acho que é 1337. Falou! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal